Muito bem, então seguindo aqui o seu curso de Microsoft Excel 2016 e Excel Avançado. Função MOD e função MODO. A função MOD é legal para você saber quanto é que é o restante, o valor restante de uma divisão. Por exemplo aqui, se eu pegar 10 e aqui 3, se eu dividir 10 por 3, qual que é o restante dessa divisão? A gente sabe que é 1, né? 10 por 3 vai dar 9, vai dar aqui, o restante da divisão vai ser 1, ok? Então olha só, no MODO Excel aqui, para a gente fazer o cálculo, eu faria o seguinte, igual, eu pegaria então o valor que está aqui em L1, L1, aí eu vou fazer menos, L1 menos o que? Abre parênteses, a função inteiro, INCH, tá? Ele arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo, INCH. Aí aqui no INCH eu vou abrir parênteses, aí eu quero saber o restante desse valor aqui, dividido por este aqui, ok? Fecha o parênteses, e esse restante aqui eu vou só multiplicar ele de novo, pelo valor que está aqui, ENTER. Ah, esqueci um parênteses, tem que fechar o parênteses, né? Aqui, ó. Aliás, não é por L1 não, é por L2. Aí, ENTER, 1. Ou seja, o valor que está aqui, menos o valor inteiro da divisão de um pelo outro, multiplicado pelo segundo, ok? Aí o restante deu 1. Só que para não precisar fazer isso aqui, é para isso que nós temos o Excel, né? Então o Excel simplesmente, eu coloco aqui MOD, nós temos o MOD também, que nós vamos ver depois, qual é o restante da divisão, após o número ter sido dividido por um divisor. Então, ou seja, qual é o restante da divisão, qual é o restante da divisão deste valor por este valor. Então, MOD, abre parênteses, tá? Aí eu tenho o número, então que é esse aqui, ponto e vírgula, e tenho o divisor, que é esse aqui. Fecha parênteses, ENTER. Quanto que deu? 1. Então, para que sofrer, né? O Excel, nós temos a função MOD, que faz isso aqui. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, se eu colocar aqui, digamos 30, vai dar 0, porque não sobrou, né? 30 por 3 dá 10, não sobrou o valor quebrado, ok? Agora, se eu colocar aqui 31, sobrou 1. Se eu colocar 32, sobrou 2. 33, sobrou 3, assim por diante. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7 por 3, sobrou 1. Dá 2, né? Só que dá 6. 3 vezes 2, 6. E daí vai sobrar 1. Então, esta é a função MOD, ok? Para nós acharmos o que sobra de uma divisão. Uma outra informação que a gente pode saber, através da função MOD, aqui, por exemplo, é saber se o valor que está aqui dentro, ele é par ou é ímpar. Digamos aqui assim, igual C. Abre parênteses. Então, C é o quê? Usando a função MOD, ok? Abre parênteses. Aí, nós temos que seguir agora a lógica da função MOD. Ou seja, quando este valor aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula, for dividido por 2, quando ele for dividido por 2, a sobra dele, tá? Ou seja, igual, fecha parênteses, a sobra dele tem que ser 0. Não é isso? Quando você pegar um valor e dividir por 2, se for 0, ele vai ser par. Se não der 0 a divisão, quando você é dividido por 2, vai ser ímpar, né? Então, vamos lá. Usando a função C, este aqui foi o teste lógico, ponto e vírgula. Então, agora vem o valor C verdadeiro da função C. Qual vai ser? Par. Lembrando que, entre aspas, você pode colocar qualquer informação, ok? Ponto e vírgula. Mas, e se não for par, ou seja, se... Quando você pegar um valor que está aqui, qualquer valor e dividir por 2, nesse caso, tipo aqui é o 7, ó. Se tu dividir 7 por 2, o resultado, o restante da divisão não vai dar 0, né? Vai dar 1. Ou seja, ele é um número ímpar. Então, quando não for 0, ele vai ser o quê? Ele vai ser o número ímpar. Ímpar, deixa eu colocar aqui certinho com a inicial maiúscula. Ímpar. Aí, fecho aspas e fecho o parênteses, né? Aí está. Então, aqui está. C, usando a função mod, eu pego esse valor aqui e divido por 2. Se a sobra dessa divisão for 0, ele é par. Se não for 0, ele é ímpar. Pois bem. Então, nesse caso aqui, analisando esta cédula L1, ele é ímpar. Se eu colocar, digamos, aqui 10, par. Se eu colocar 11, ímpar. Se eu colocar aqui 13, ímpar. Se eu colocar aqui 12, par. Então, qualquer valor que você colocar aqui, ele já vai te dizer se ele é par ou ele é ímpar. Sei lá, 1523. Ímpar. 1522. Par. Então, essa é a função mod. Então, dá para ver que nós conseguimos já incrementar alguma coisinha a mais aqui. E aí, nós temos a função modo. Então, a função mod, ela mostra o resultado. O resultado não. A sobra, né? Da divisão de dois valores, ok? A função modo é diferente. Digamos que aqui tem, sei lá, vou colocar aqui 4, 5, 9, 3, 12, 3, 25, 47, 98, 3, tá? Igual. A função modo, ela vai dizer para mim qual é o valor que mais se repete aqui dentro. Igual modo, abre parênteses, número 1 até o número que eu quiser. Então, aqui, eu quero que ele procure para mim aqui dentro, ok? Fecha parênteses, ó. Qual o valor que mais se repete? O 3. Eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Se eu trocar, digamos, agora aqui, sei lá, vou colocar aqui 25, aqui eu vou colocar 25. Vejam que agora o número que mais se repete é o 25, não é mais o 3. Então, é apenas isso que faz a função modo. Então, é interessante que tu pode, digamos, numa lista grande procurar. Ah, eu quero saber o nome do funcionário que mais se repete, a cidade que mais tem problemas, o nome da cidade. Quero saber qual que é o setor lá, se o mesmo setor se repete, digamos, em vários itens, se a mesma loja teve um faturamento X durante o ano. Então, tu consegue ver quais valores se repetem. Lembrando que é o valor da célula, né? Não interessa se aqui você tem, por exemplo, valor numérico, como aqui, ou valor texto, valor caractere, ok? Então, essas são a função mod e a função modo. Vejo você, então, no próximo tutorial.